Vai, 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 vai! Essa cidade inteira usam os tambores Uma história fascinante da Argentina Pra ver viver tamanha emoção Com as lembranças que ainda existem aqui Redescobrir E as histórias que marcaram nosso chão Da pré-história fez nascer uma nação Que a província hoje vem contar Na serra José Bonaparte encontrou A asa do sul que voou Sobre este solo pro mundo estudar E hoje virou festa por do lado Com o velho sem ventila Contamos nas ruas Destino mascarado Sorrindo a cantar Junto a beleza Dessa cidade Felicidade Um brilho no olhar Com o velho sem ventila Contamos nas ruas Destino mascarado Sorrindo a cantar O luxo e a beleza Dessa cidade Felicidade Um brilho no olhar Agora chegou minha vez Aqui eu virei o rei da folia As províncias Vem brincar com alegria Nessa avenida Vou explodir de emoção Samba levantou o meu astral Em São Luís a maior festa é o carnaval Sou São Luís Sou Argentina O meu barco que provoca emoção Com muita alegria levanta a bandeira Sacude eu vou essa cidade Rufam os tambores Rufam os tambores Uma história fascinante da Argentina Pra beber e perder a manhã E emoção Com as lembranças que ainda existem aqui Redescobri